Esta feira é dia do Rotas de Mato Grosso. No segundo episódio da aventura pelos cânions do Araguaia, o repórter Genito Santos e a equipe de Rafting desafiaram as corredeiras do rio pela primeira vez. E é isso que nós vamos conferir. A primeira parte da nossa aventura pelos cânions do Araguaia foi regada de muita emoção e adrenalina. Navegamos por um dos trechos mais perigosos do rio. Depois da tensão da subida do rio, fizemos uma pausa para curtir as belezas deste cenário em comum. O monumento da natureza que é conhecido como Cachoeira da Paz. Realmente a gente sente uma paz depois de tudo isso, né? Afinal de contas, não é muito fácil chegar até aqui. Enquanto contemplávamos a bela Cachoeira da Paz, a equipe do Rafting chegava ao local. O jornalista Luiz Gustavo ficou encantado com o cenário do Araguaia. Rapaz, o que é isso, Araguaia, hein? A gente vem remando, vem tenso, que a corredeira vai aumentando de intensidade. Chega aqui, olha que maravilha da natureza. Realmente faz uso ao nome Cachoeira da Paz. Estou muito feliz de estar aqui. Continuamos a nossa aventura na companhia dos radicais do Rafting. Antes de encararmos novamente a parte mais perigosa do rio, paramos para conhecer mais um local de beleza peculiar. Falaram para nós agora, por exemplo, que ali em cima tem uma piscina com água verde. Será verdade? No início tivemos que vencer uma subida íngreme, de pedras escorregadias. Às vezes para mostrar alguns segundos na televisão, olha o tanto que a gente tem que caminhar e o tanto que a gente precisa filmar. A caminhada valeu a pena. O poço de águas esverdeadas aparenta ser bem profundo. Uma aventura emocionante pelo rio Araguaia. Nós saímos um pouquinho, afastamos cerca de 10 minutos de caminhada e chegamos nesse local, que é um poço de água verde, segundo o nosso guia, para mais de 4 metros de profundidade. Aproveitamos para dar um belo mergulho. Isso aqui é para lavar a alma, para você começar a semana rejuvenescido. Eu acho que eu rejuvenesci aqui pelo menos uns 5 anos. Rapaz, eu também, viu? Eu estou me sentindo revigorado. Eu acho que não só a água, mas as belezas do Araguaia proporcionam isso para a gente. A gente recarrega as energias, volta animado, volta com a cabeça mais aliviada. Eu acho que a gente volta, retorna um pouco às nossas origens. Porque com o passar do tempo, as pessoas estão tão preocupadas com a cidade, com o trabalho, que esquecem que tem essas coisas tão boas. E a natureza nos proporciona isso, né Luiz? E é uma coisa interessante, porque a gente que vive nas cidades grandes, a gente fica refém de situações que aqui a gente percebe que são supérfluas. Por exemplo, não tem Wi-Fi, não tem celular, não me faz a menor falta. Mas eu só percebo isso quando eu tenho essa oportunidade de estar aqui. Porque eu sou toda cidade e a gente fica desesperado, porque a gente acaba se viciando na tecnologia, né? Então você estando aqui, você percebe que o menos tem que ser mais, né? Aquilo que de fato importa é de graça. É a amizade, é o carinho, é o afeto, é o amor, né? O resto, tudo dinheiro compra. Mas esse momento aqui que fica para nós, é a grande recompensa, é a grande fortuna que a gente tem para as nossas famílias. Nossa história pode parar um dia, mas alguém vai continuar contando também. E aí, o que as pessoas vão dizer de nós, né? De volta ao Rio, é hora de completarmos a nossa missão. A descida foi regada de muita adrenalina. A descida foi regada de muita adrenalina. Apesar de alguns sustos, tudo terminou bem. Nossa equipe superou os obstáculos para mostrar mais um pedaço do Mato Grosso ainda desconhecido. Na próxima semana estaremos de volta. Um forte abraço para você. E até lá. E aí E aí E aí E aí E aí